E aí gente beleza de volta com Hearthstone Manos esse cara sabendo que vai ter já no mês que vem um evento novo montanha rocha negra caramba mano que da hora vai ser mais uma aventura tipo Nexo Ramas caramba mano eu não esperava por uma coisa tão cedo assim já vai ter e mano aparentemente vai ter bastante coisa relacionada a dragões tem um dragão aqui que eu tô vendo que invoca um monstro ele é 5 6 pelo custo de 4 e o tipo o defeito dele né é que ele invoca um monstro de custo de uma mana né ou seja qualquer monstro que custar uma mana ele invoca para o seu oponente mano dane-se que monstro que vai ser tão bom com uma mana ele é ótimo e tem legendários que envolvem dragões também mano lembra que eu falei que eu tinha ideia de fazer um deck de dragão pelo jeito agora vai ser muito comum o deck de dragão depois disso que nem os mecanoides que invadiram aqui cara que da hora mano então vocês sabem o que que isso significa né significa que eu vou começar a economizar golds na minha conta principal porque enfim as as os desafios não são grátis como vocês devem como vocês devem se lembrar de next ramas que eu vou começar a ter que economizar putz cara pior que já passou umas três semanas que eu que eu não joguei absolutamente nada cara podia ter completado muitas quests podia estar com muita grana provavelmente não ia estar com muito gold porque eu ia ficar comprando pacote para os vídeos né mas então agora o negócio é isso é economizar e a gente vai fazer assim a gente vai jogar mais mais partidas com o nosso deck da virada que tira viradas absurdas e outras enfim também não faz milagre né é o deck da virada né é o deck do milagre e daí depois eu acho que eu vou eu vou fazer eu vou voltar para minha conta principal e vou fazer um 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 duelo pelo menos como com um deck de redlock cara me falaram me falaram no nos comentários mano porque que você não faz um 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 handlock já que você já tem os os gigantes eu sei porque que eu não faço isso eu realmente não sei porque que eu não faço isso então é isso que a gente vai fazer eu ainda não eu não tenho todas as cartas para fazer um handlock bom enfim quando chegar lá eu comente então vamos jogar mais com o deck da virada mano tô muito empolgado eu tô vendo aqui vamos ver esse aqui uns 4 3 por 5 grito de guerra de 2 de dano para todos os monstros que não tomaram dano no seu inimigo a green patron 3 3 por 5 sempre que um sempre que um monstro sobreviver dano invoque outro green patron caramba isso multiplica então eita essas cartas podem ver no site no site de redstone lá na nas notícias né eu tô vendo aqui só enquanto enquanto carrega porque mano não me aguento de curiosidade black wing technician man travou aqui essa bodega e que não tem nenhum oponente a minha altura eu acho não eu acho que na verdade travou mesmo essa bodeca peraí rapidão eu espero que não mano se isso contar como uma derrota eu vou ficar muito puto espera aí um pouco rapidão pronto voltamos espero que eu não tenha perdido toda a minha introdução e também espero que isso pelo menos não contou como derrota espero que isso também não aconteça mais vamos voltar a ver black wing technician é um 2 4 por 3 grito de guerra se você está se você tem um dragão se você está segurando um dragão é se ele está na sua mão ganhe mais um de ataque um dia de vida se você está segurando um dragão interessante mas esse dragão é um absurdo mano se rengue tem um dragão um 5 6 por 4 mesmo que você deu um monstro de um custo para o seu adversário dane-se olha meu querido tacabomba mas eu acho que eu não vou manter ele é acho que tá bom é eu devia ter dado mais uma uma revisada no meu deck eu não lembro direito as cartas que tem eu acho que eu vou usar a moeda e e o meu acólito ele mata né é eu vou usar a moeda e o acólito porque assim ele pode ele pode matar atacando com o monstro dele usando o poder do herói ou para tentar evitar mas ele vai dar duas cartas ou para tentar evitar isso ou ele usa uma magia da mão dele ou daí eu posso usar o meu capataz cruel e daí eu ganho duas cartas de qualquer jeito filho do mal ah pelo menos ele gastou uma carta beleza hum ótimo perfeito é exatamente o que eu estava precisando obrigado pela carta e obrigado pela vida também é maravilha como é chato esse qual é o nome mesmo petisco zumbi hum 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 então eu faço isso e eu faço isso pum tão pouco mil Richard, se você vai me congelar já não tenho mais a arma do meu deck hum hum não não Tudo bem. Droga, o que pode ser essa bodega? Eu tenho duas alternativas. Ou eu posso trazer o Yeti de volta pra mão, ou eu posso recuperar ele. Ou eu posso fazer as duas, mas... Não parece ser uma boa. Eu acho que eu vou recuperar ele. Então tá. O que eu tô com medo é que ele copie meu clarividente telúrico. Mas tudo bem. Beleza. Tá feito. Então, será que isso é um duplicar? Estou achando que é um duplicar. Já não estou mais achando que é um duplicar. Eita. Será que é um duplicar? Bom, se for um duplicar ele vai ficar meio triste, porque eu não vou deixar ele ativar o duplicar no meu... Eu não vou deixar ele ativar o duplicar, não. Se ele quiser, ele vai ter que atacar. E olha, a gente tem o combo taca-bomba e mestre cervejeiro, que da hora. Ah... 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 Droga. Hum... Então tá. A questão é, será que é um duplicar? Se for, eu acho que eu não tenho problema em duplicar esse. Ele é caro pra caramba. Agora, então, como que a gente mata ele? Eu acho que com isso. Eu acho que com isso. E agora? Eu posso tomar 6 de hit? Será que eu posso tomar 6 de hit? Eu acho que eu posso tomar 6 de hit. Então tá. Vamos tomar 6 de hit. Hum... E pum. É um duplicar? Não é um duplicar. Eu tô começando a achar que eu não vou conseguir usar o meu levantar escudo. Levantar escudo. Uma leve impressão. A luz não discrimina ninguém. Como assim? Hum... Ah... Tá... Deixa eu pensar. Hum... Hum... Acho que eu vou fazer isso mesmo. Contemplem o poder de vento bravo. Contemplem o poder de vento bravo. Pum. Daí eu faço isso. E daí eu faço isso. Pum. Beleza. Teoricamente eu ainda tenho mais 5, mais 10 de vida aqui, né? Ah. Você tem o Flamestrike? É. Tá. Isso ainda não é o suficiente. A questão é... Eu tento salvar ele? Hum... Será que vale a pena salvar ele? Porque, tipo... Eu posso trazer ele de volta, né? Hum... Antes de mais nada, vamos fazer isso? Tá bom. Um contra-feitiço. Beleza. Ah... Quanto vale a pena salvar isso? Porque a gente tem um combo da hora aqui. Ah... Ah... Se dane. Ela aguenta o tranco. Ah, não sei. Talvez eu devia ter salvado ele. Porque é muito fácil dele matar agora um monstro de 7. De mana, né? Ah... Tudo bem. Tudo bem. Eles decolam a minha vontade. Hum. Hum... Ótimo. Só que será que vale a pena? Eu acho que eu não devia ter feito isso. Eu acho que eu vou me ferrar. Eu fico com isso. Tá. Ah... Então tá... Eu me estrepei. Hum... Eu me estrepei. Não. Não consigo fazer o que eu quero. Será que... Que saco. Eu vou ignorar. Pum. Beleza. Não vou ignorar. Se ele quiser dar uma despertinha e matar um dos meus monstros mais fracos... Aí eu uso meu tacabomba. Hum... Isso é bem chato, na verdade. Você tem o canhão do navio? Sério. Ah... 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 Hum... Beleza. Então... Ah, caramba. Eu acho que eu vou ter que torcer aqui. Tá. Entrega, espécie. Ah, sim. Maravilha. Agora a gente vem aqui e traz ele de volta. Sem problema. Um, maravilha. Agora ele vai trocar o tigre dele pelo meu 5-2, provavelmente. Ou não. Ah, que saco. Hum. Tá. Hum. Beleza. Para mim está tudo bem. Uh, maravilha. Ótimo. Tá. Aí a gente faz isso. Tá. Daí. Acho que não importa a ordem, né? A gente faz isso. Aí a gente faz isso. Mais uma entrega, espécie. E daí a gente põe ela porque a gente não tem mais nenhuma arma. Bom, agora a gente começa a matar ele. Hum? Ah, que saco. Isso é uma droga. Que maldito. Hum. Não, tudo bem. Eu vou fazer isso aqui. E isso aqui. E eu vou atacar a cara dele. Que se dane. Ele já está quase morto. É, beleza. Hum. Agora tem a chance dele errar e acertar meu 5-5 e morrer. Meu 5-5 morre, mas enfim. Ele provavelmente está bem ferrado. Acho que você devia atacar antes, pelo menos, né? Porque se não destruir a minha... Porque se ele realmente for o ataque para o meu Arrota Lodo, não vai dar nada. Ah, não sei o que ele tenha pegado os Flames. Filho da mãe. Hum. Os Flames. Os Flames, filho da mãe. Ótimo. Maravilha. Quer dizer, se bem que... Agora ele vai usar o poder do herói dele, né? Mano. Vamos lá. Pelo chefe guerreiro. Pelo chefe guerreiro. Por grito infernal. Boom na sua cara. Tô borrada. Você tá ferrado no próximo turno. GG. Bem chocado. Duvido que ele consiga virar agora. Esse maldito. Na verdade, não tem como, mas enfim. O deck dele é muito engraçado. Bem jogado, senhorzinho. Bem jogado. Opa. Tudo bem. Saudações. Era exatamente o que eu queria dizer. Ai, cara. Yes! Ganhamos mais uma. Vamos de novo. Espera aí. Deixa eu só me certificar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ah, eu tenho uma mordida da morte também. Então eu tenho no total três armas. É isso, né? Dois elite corcron. Dois yetis. Muito bom. Tá. Beleza. É. Eu nunca lembro das cartas. É sempre bom dar uma lembrada. Eu acabei não fazendo isso antes do vídeo. Então nós sempre vamos dar uma lembrada. Ah, mas esse duelo eu acho que foi razoavelmente tranquilo, né, cara? A gente sempre tinha como manter o campo sob controle. Quando ele mais começou a ter problema que ele botou aquele bicho lá de 4, 6 e eu não matei ele, mais o tigre do espinhaço e tal e aquelas porcaria tudo. Aí começou a fugir de controle, mas... Aí começou a fugir de controle, mas... Mano, deixa comigo. Ótimo. Isso eu acho que eu não quero. Isso muito provavelmente eu quero. Um ovo nerubiano, por que não? Ah, um acólito da dor, ótimo. Acho que é bom. Hum. Ah, isso tem que ter um TST, né? Então tá, eu vou esperar um turno e botar meu acólito. Que se dane. Essa botega. Não vou atacar ele com o meu machado. Só espero que ele use o poder do herói dele. É, isso é bem chato. Isso é bem chato. Mas tudo bem. Ainda ganho duas cartas e mato o monstro dele e tiro uma carga do ataque da arma dele. Tum, tucu, tum, tugu, tum, tugu, tum, tugu, tum, tugu, tum. Tão. Hum. Na verdade isso vai tirar bastante vida de mim, né? Hum. Tá. É pra doer. Vamos fazer isso primeiro de tudo. Ah. Será que eu consigo aproveitar dessa situação? Não, eu acho que eu vou fazer o certo a se fazer, vai. Talvez ainda dê. Talvez ainda seja uma boa ideia, mas... Por enquanto não. Por enquanto não. Hum. Agora de repente... Tá. Você vai trocar? Isso seria bom pra mim, eu acho. Acho que seria melhor que se você atacasse minha cara. Ótimo. Ah, mas ele vai matar meu bicho, né? Que saco. Ah, comprei mais uma carta. Ótimo, me dá um leproso. Então, agora a gente vem aqui. A gente faz isso aqui. A gente mata isso aqui. E daí? Eu fiz isso porque a ideia é... Ele é um caçador. Ele consegue tirar muita vida de mim. Então, quanto mais armor eu... Mais armor eu fizer, mais chances eu tenho de me dar melhor. Tá. Hum. Agora provavelmente é um Yeti. E um gnomo leproso. Provavelmente. Ou eu uso a armadura. O gnomo leproso e o ovo nerubiano. Hum. Armadura. Gnomo leproso. E ovo nerubiano. Beleza. Hum. Eu tenho que... Eu já vou ter que começar a virar esse jogo, né, mano? Ah, por favor, por favor, por favor, por favor. Yes! Ele vai falar... Opa! Ah, que da hora. Hum. Tá. Hum. O que que eu faço, então? Então eu acho que eu só faço isso. Porque ela aguenta o tranco. E eu passo... Dou porrada na cara dele. Daí, próximo turno eu uso o meu 5-5 para matar o 3-5 dele. E ele não consegue, teoricamente, com o que ele tem no campo, matar meu nerubiano, aliás. Sim. 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 Não, não. 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 Ah, não. Droga. Hum. 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 E daí eu ponho um Yeti, maravilha! Ótimo! Isso aí, mano! Estamos começando, eu acho. A situação estava melhor no turno passado, mas enfim. Sem monstros grandes, por favor. Sem monstros grandes, por favor. Sério que você tem isso? Vamos ver, então. A questão é, o que é esse segredo? E agora? Hmm... Tá. Pode ser que seja ainda um negócio de ataque e tira dois de vida antes de todo mundo, né? Provavelmente é. Tá. Pelo menos ele ainda está vivo. E a gente faz BUM na cara dele e daí a gente faz isso e mais isso. Maravilha! Ainda estamos vivos, meu Yeti ainda está vivo e com sete de ataque. Não! Malditos cachorros! Quem soltou os cachorros? Troca! Hmm... Hum... 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 Tastingo! Tastingo! Hehehe! BUM! Pelo chefe guerreiro! Pelo chefe guerreiro! Por grito infernal! BUM! Yes! Maravilha! Estou sendo usado agora, hein? Usado! Um... Não! Ah! Troca! Troca! Boa! Eu me rendo. Hahaha! Mas ele não ia morrer no próximo turno. Por que que ele fez isso? Ah! Que saco! Era só ele... Ah! Não, ele não ia ter ataque suficiente pra matar meu bicho. Aí ele ia morrer no próximo turno. De qualquer jeito. Yes, ganhamos mais uma partida Então vamos lá, vamos jogar de handlock Vai, pera aí, já volto Caramba, vai ser 700 de gold de novo cada ala Mano, Nexoramas foi o tempo que eu mais joguei Hearthstone de todos, cara, pra conseguir os golds Lá vamos nós outra vez, ah caramba Então beleza, vamos lá Meu handlock Ou também conhecido como espera no quarto Porque basicamente as coisas começam a acontecer pra ele no quarto turno O problema é Eu não tenho, infelizmente, o Lord Jirexus Que é uma peça importante Eu não tenho, infelizmente, dois Sifões da Alma Se bem que isso eu acho que é opcional Mas o que é muito ruim é que eu não tenho duas Chamas Sombrias Isso é muito ruim mesmo, muito ruim nesse deck, cara Então eu me virei com o que, com o que, com o que dava Basicamente eu botei uma implosão de diabrete Eu não sei se hoje em dia usam isso em handlocks Eu não tenho certeza Mas eu tive que botar dois fogos do inferno Porque se não... Meio que fica difícil de você limpar o campo e tal Tipo, é meio torto isso, eu sei Mas enfim Eu não sei se hoje em dia ainda usam um fogo da alma Eu acho que não Porque a bomba negra Apesar de tirar menos e ter um custo maior É mais sólida Principalmente se você precisa de cartas na mão pra funcionar Como é basicamente como um handlock funciona, né Espiral da morte eu não sei se é comum ter Mas eu coloquei porque, tipo, eu quero ter Então eu coloquei nele E o resto eu acho que são bem básicos as cartas que tem Eu botei um Defensor de Águas porque eu só tenho um Draco do Crepúsculo eu só tinha um Mas ele é fundamental pra esse deck Então eu fiz mais um Dois Arrota Lodos Um Repugnas Dois Robôs de Cura Vintage Eu não sei também se são dois que geralmente usam Mas eu acho Na maioria, pelo menos, dos que eu vi Tem dois E aí o Ragnaros Porque ele é o Ragnaros E o Gigante da Montanha é o Gigante Derretido Então é isso, mano Vamos jogar com ele Vamos nos divertir um pouco com o Handlock Eu sempre temo tanto enfrentar É que a gente vai enfrentar os caras do nível 20, né Se bem que tá no começo do mês Pode vir qualquer coisa Mas eu sempre temi enfrentar um Handlock Cara, jogar de Handlock é muito da hora Não é exatamente o Handlock que eu queria Com todas as cartas que eu queria Mas de qualquer jeito é muito da hora, cara Então vamos lá Vamos nos divertir sendo gigantes Mais uma vez Vamos lá, Malfurion Eu acho que eu não quero nada disso, né Tá bom Vamos jogar tudo fora A gente quer gigantes da montanha E Draco do Crepúsculo A gente está muito ferrado É nada A gente vai comprar bastante cartas Até o turno quarto O negócio é o turno quarto Aê, legal A gente já tem um Draco do Crepúsculo Maravilha Minhas saudações Não, as suas saudações Quer dizer, as minhas saudações As minhas saudações e as suas saudações São muitas saudações nesse jogo Vamos jogar Daí a gente compra Eu sou o Handlock, cara Eu tô comprando cartas do turno 2 E não fazendo nada Que legal A morte não me assusta Ah, não te assusta? Que interessante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 E dá em 9 No próximo, né Tá Então quer dizer que a morte não te assusta? Mas nem um pouquinho Será que... Ah, eu sei Não, mano Eu sei que deck é esse Eu não posso ficar comprando muita carta Porque ele já vai me dar muita carta Eu acho Se eu sei bem o que eu tô falando Não tenho certeza, na verdade Tá Eu não sei jogar de Handlock, tá? Então provavelmente eu vou Eu vou cometer erros, tá? Droga, ele vai me fazer queimar a carta, cara Espero que não Como? Como? Peraí, hã? Tá, eu já não faço mais a menor ideia do que que ele tem Do que que é o deck dele Uma implosante de abrilete na verdade não é uma boa ideia, né? Considero o fato de que ele tem essa porcaria aqui Hum Ah, tá Beleza A gente faz isso A gente faz isso E daí a gente faz isso Não Não Eu queria você no campo Seu puto Tá bom Obrigado Obrigado Valeu, cara Ai, mano É sempre tão bom ter gigantes, cara É tão legal É tão bonito Hum Não me divertir demais Hum Se você tá gastando isso no meu Draco do Crepúsculo Você tá ferrado, cara Você tá muito ferrado Então tá A gente faz isso Isso Parte pra cara dele Pum Seu turno A gente tem como ganhar dele no próximo turno, tá? Se ele não botar nada que preste, a gente mata ele Tá bom, então ganhamos Tiro Esse cara deu dó Deu muita dó dele Eu confesso que deu muita dó dele Mas enfim Nós somos headlocks Vai fazer o que? Ele tem que saber que se ele põe Que a morte não assusta ele Deveria assustar, cara Deveria assustar Não tô falando nada Só tô falando Não deveria assustar Ai, que da hora Eu sou um headlock, mano Eu sou um headlock Eu sou um headloco, mano Que é headloco, mano Magriça Vamos no seu magricelo Hum Hum Eu ganho um card extra Tá bom O que que eu mantenho aqui? É difícil, mano Eu não sei jogar Acho que nada O ruim é que ele tem o choque Terra, sei lá E mata o meu Meu Drácula Azul e rápido, né? Muito fácil Hum Será que eu uso a moeda Pra comprar a carta? Será que eu faço isso? Acho que não Hum Eu queria entender Quando que Quando que eles Usam o clarividente Telúrico Quando que eles Quando que Eles fazem isso? Porque as vezes Eu vejo que eles fazem isso No terceiro turno Assim Eu não sei se é porque Ele não tem nenhuma Carta pra jogar E daí eles tem que fazer isso Não sei Hum Hum A gente vai tomar Bastante dana Turno 4 Chegou e eu não tenho nada Eu acho que é agora Que eu uso meu clarividente Telúrico, né? Tá bom Tô começando a aprender Quando se usa essa bodega Gira Gira, gira Gira, gira Deixa eu ver Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pelo menos a gente já tem o combo Vigia e Anciente E chama sombria Isso é bom Tá Invoca um monstro Eu quero que você invoque monstro Não totens Maldição Maldição Katsu, viu? Eu vou fazer isso Aqui E daí moeda Vigia Beleza A questão agora é Eu dou provocação pra ele Ou Silencio Hum Hum Isso é bom Tá E daí agora a gente faz Isso aqui Escudos prontos Escudos prontos Eu não sei se foi desperdício usar ela Na verdade Só espero realmente que ele não tenha um choque Aquela carta amarela lá Que cagou na panela Hum A gente está razoavelmente perto de usar um gigante derretido Estou pensando Estou vendo Hum 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 O que o que? Hum Hum Eu não sei Hum 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 Ah, eu posso fazer isso Eu não sei se isso é muito desperdício Eu acho que não Tá Beleza, é Só que aí agora ele mata Ai, ai, que droga Eu não sei jogar com essa bodega Eu não acho que eu tô aproveitando As oportunidades Também não tô pegando nenhum O Drácula Azul Demorou, o Gigante da Montanha Não tô pegando nenhum É interessante Eu queria que pelo menos tirasse 3, né? Tá Invadir a brecha Beleza Quantas cartas ele tem Ele tem muita carta na mão ainda, né? Troca o ataque pela vida Eu quero meus gigantes, mano Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hum... 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 Não... É... É... Tá Beleza Isso 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 Tá Hum... Mano, cadê meus gigantes? Contemplem o poder Ah, tá brincando Esse cara tá me perseguindo, porra Cacete Nukatsu, viu? Ah... Bomba... É... Hum... Hum... Isso aqui... E aí... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Ahhhh! 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 Isso! Quantas cartas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahhhh! Deixa eu ver... Tá bom, provavelmente eu vou fazer isso aqui. Isso aqui. Daí compra uma carta, vai. Hum, tá. Beleza. Eu vejo você! Nossa, tá acabando minhas cartas. Isso é problemático. Ele não usou nenhum daqueles raios que acerta todo mundo. Ai, caramba. Ai, caramba. Quando eles fazem isso, geralmente eles querem o totem de dano mágico. Mano, cadê meu último Drácula Azul e meus gigantes da montanha? Katsu! Hum, o que fazer? Hum, o que fazer? Eu sou o primeiro que faz o outro estrago. Hã? 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 Sente o poder dos ventos. Hã? Tá. Hã? Eu vou perder uma carta com isso? Ups. Hã? 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 Yes! Então tá. Hã? Beleza. A gente faz isso aqui. Hã? 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 Isso aqui? Hã? E daí? Isso aqui? Hã? 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 Não, eu não devia ter feito isso. Hã? 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 Por enquanto, tudo bem. Hã? 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 Tá bom? Então tá... É assim mesmo? Então tá... Deixa comigo! Pum na sua cara! Pum na sua cara! E Ragnaros! Seja purificado pelo fogo! Tchoo! Headlock realmente é muito daora, cara! Eu tô jogando muito mal! E tá certo que meus adversários também não são dos melhores, mas mano... Headlock é Headlock! Tchoo! Então é isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado! A gente... A gente perdeu alguma hoje, a gente não perdeu nenhuma hoje, mano! Eu sou impecável mesmo. Eu sou muito fogo mesmo. Tá, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deem o like, comentem, mostrem para os amiguinhos. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo para a gente continuar com a nossa arena. E de repente, mais do meu espera no quarto. O meu deck que ferra, entre aspas, com as pessoas. Para não falar palavrão, né? Porque eu sei que tipo, criança. Eita, é isso aí, até o próximo vídeo. Não, não vou deixar você atacar, não. Não vou deixar você atacar. Não, 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 pode esquecer disso. Pode esquecer disso. Ah, tem um item ali. Que susto da porra! Troca! Troca! Eita porra! Que porcaria são essas? Eu não devia ter ido para cima de um item. Por que eu tenho que ser tão ganancioso? Cara, eu estou meio solto do cacete mesmo. Eu não devia ter ido para cima de um item. Eu não devia ter ido para cima de um item. Eu não devia ter ido para cima de um item. Eu não devia ter ido para cima de um item.